E aí pessoal, tudo bem? Que a gente tá falando aqui na voz da Alexandre Oficial, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje aqui, vamos aqui então ver qual é o melhor jogo de Harry Potter que nós temos para o PS3. São bastantes jogos, muito bem polêmicos e outros muito bons. Então hoje vamos dividir aqui, fazer uma seleção de jogos aqui de Harry Potter para o PS3. E vamos ver no melhor, qual seria o melhor para nós ter uma jogatina boa aqui no nosso Playstation 3. Lembrando de sempre deixar o like, se inscrever no canal, nos comentários aí, comenta qual é o melhor jogo para você de Harry Potter, beleza? Então bora para o vídeo. O ano era 2007, jogo lançado Harry Potter A Oda da Fênix. Um jogo muito bem hypado, que foi muito bem no seu lançamento. Um jogo pessoal que traz um mundo semi-aberto, excelente. E ainda mais na parte da escola, que foi muito bem 100% realíssimo, tentando trazer 100% da escola de Harry Potter. E foi muito bem, a sua estrutura, a sua emissão dentro da escola ficou muito 100% parecida, contada no livro e vista também nos filmes. O problema é o que matou esse jogo, porque não tem 5 estrelas? Por conta pessoal, da sua jogabilidade repetitiva e seus gráficos que não eram nem um pouco interessantes. Na questão da jogabilidade pessoal, que era um pouco repetitiva na conta das atividades escolares, também na sua jogabilidade em combate, não era nada bom. E outra, na sua parte gráfica pessoal, infelizmente, como o jogo também foi lançado para PS2, sim, em 2007 ainda lançou para PS2 e PS3. Então infelizmente a gente não podia fazer um upgrade dos GAP muito bom, por conta que ainda ia rodar para o seu console antigo, o PS2. Mas aí, vamos para 2009. 2009, com o lançamento do Harry Potter, o Príncipe Misterioso. Um jogo pessoal, que trouxe as mesmas ideias do antecessor, um mundo semi-aberto um pouco melhorado, trazendo uma emissão ainda maior ainda, muito bem. Mas também trouxe uma melhoração na sua parte gráfica e na sua parte de jogabilidade. O que estava faltando naquele jogo, seria um jogo de 5 estrelas. O que melhorou bastante foi a sua questão de jogabilidade, ainda mais na parte de combate. Mas também pessoal, os gráficos não podiam ser muito, muito bem elevados, por conta que também foi pensado para ser lançado com PS2. Então, para lançar para PS2 e para lançar para PS3, os gráficos não podiam ser muito de alto nível. Beleza? Então, pessoal, esse jogo aqui, a única coisa que teve o erro dele, foi na parte gráfica. Mas pessoal, olha o seguinte, o jogo mais vai se aproximar com o jogo Harry Potter, que lançou agora para PS5, para PC e tal, é esse game aqui. O jogo mais próximo que eu vou ver nessa lista, é esse game aqui mais próximo com o lançamento novo. Mas também, é a minha opinião, tá? É a minha opinião que eu achei. Vou trazer aqui agora, vou mostrar para vocês os jogos que lançou agora em 2010, que são uma decepção e um jogo excelente. E claro, o jogo excelente seria o Lego Harry Potter Ano 1 até o 4. Um jogo excelente pessoal, que traz o seu humor de Lego, sua diversão de dois players, traz tudo o que o jogo Lego traz de bom, seus gráficos também, bem animados, excelente. E uma história muito bem contada de Harry Potter, do Harry Potter do filme 1 e até o 4, que ficou sensacional pessoal, uma adaptação muito boa, um jogo muito bom. Agora, a decepção pessoal, seria Harry Potter As Relíquias da Morte Part 1. Esse jogo aqui pessoal, infelizmente, foi lançado em 2010. E por que eu falo isso? Pessoal, em 2010, o auge no Playstation 3 seria o que? Call of Duty, jogo de tiro. Então, teve algum doente, teve a ideia de fazer o Harry Potter como se fosse um FPS, jogo de tiro em terceira pessoa. Isso, né, claramente ficou terrível. Acabou com o charme, acabou com a magia que tem no mundo, contado nos livros e nos filmes de Harry Potter. O jogo pareceu mais um tiroteio de AK-47, atacando todo mundo. Então, isso com certeza ficou muito ruim. As suas partes gráficas pessoal, até que ficou muito boa, interessante. Até porque esse jogo não teve ideia de lançar nenhuma para o Playstation 2 e sim só para o Playstation 3. Então, seus gráficos ficou muito excelente. Jogabilidade, eu acabei de falar, ficou terrível. Mas no ano seguinte, em 2011, foi o lançamento de um jogo muito bom, que é o Lego Harry Potter ano 5 e 7. Beleza? Foi um jogo muito bom pessoal, que nem eu falei para vocês, o Jogos Legos não se decepciona de frente de outros, né? Que trouxe também o humor e a diversão do jogo Lego. Com vários gráficos animados, cartunes, com muito top. Com o seu humor, Jogos Legos e com uma história excelente do Harry Potter. Usando puzzles, quebra-cabeças, combate, excelente. Trazendo um jogo muito bom para o nosso querido Playstation 3. Então, agora vem o resumo. Qual seria o melhor jogo de Harry Potter para o Playstation 3? Eu farei uma divisão pessoal. Eu vou fazer o seguinte. A pessoa que quer jogar um jogo mais divertido, humorista, jogando em diversão, com você mais um amigo, você mais algum irmão. Eu, com certeza, eu indicaria você ao Lego Harry Potter. Agora, se você quer um jogo mais single player, um jogo mais trazido realismo aos livros, aos filmes do seu Harry Potter, tentando ao máximo parecer com um filme mesmo. Aí eu vou tentar falar para vocês, jogar um pouco o Harry Potter Príncipe Misterioso. Que é o jogo que seria mais parecido com o jogo lançado atualmente para o Playstation 5 e PC e tal. Que seria o jogo mais próximo a esse novo Harry Potter de nova geração. Porque ele se melhora, os gráficos, não muito, mas se melhora, sim, os gráficos significantes. E também a sua jogabilidade que é muito mais melhorada. Trazendo algumas coisinhas, não novas, mas sim, traz algumas inovações para uma excelente gameplay. Então, fechou, pessoal. Os melhores jogos de Harry Potter, temos os Legos, jogos lecos de Harry Potter. E o famoso Harry Potter... Ah, esqueci. Harry Potter, o Príncipe Misterioso. Isso, beleza. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixe seu like, curte o vídeo, beleza? Nos comentários, deixe aí qual o melhor Harry Potter que você acha, talvez sua opinião é diferente da minha. Então, beleza, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus